Hello everyone! Esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e hoje eu trago mais uma dica de gramática. So, let's go! O tema de hoje é as conjunções and, but e or. Conjunções são palavras que unem duas orações ou termos semelhantes ou palavras semelhantes dentro de uma oração. Então vamos ver a conjunção and. And significa e no português. He lives in Cambridge and studies at Harvard University. He lives in Cambridge and he studies at Harvard University. Ele mora em Cambridge e estuda na Universidade de Harvard. Então and aqui significa e. We stayed at home and watched television. We stayed at home and we watched television. Nós ficamos em casa e nós assistimos televisão. My sister is married and she lives in London. Minha irmã é casada e ela mora em Londres. Então esse foi o and. E. Agora vamos ver but. But significa mas. Grace was a serious woman but a very sensitive person. Grace was a serious woman but a very sensitive person. Grace é uma pessoa séria mas uma pessoa é uma pessoa muito sensível. My sofa isn't very soft but it's comfortable. My sofa isn't very soft but it's comfortable. Meu sofá não é muito macio mas é confortável. John is Canadian but Sarah is Irish. O John é canadense mas a Sarah é irlandesa. O but também possui um outro significado. Você pode usar o but para dizer exceto. So but exceto. Vamos ver o exemplo. Everybody but Robert is trying out for the team. Todo mundo exceto o Robert está tentando, fazendo testes, tentando entrar no time. I had no choice but to sign the contract. I had no choice but to sign the contract. Eu não tive escolha exceto assinar o contrato. Or ou ou. Or significa ou no português. He could go or stay a little more. He could go or stay a little more. Ele poderia ir ou ficar mais um pouco. You can study hard for this exam or you will fail. You can study hard for this exam or you will fail. Você pode estudar muito para este exame ou você fracassará. Então essa foi a nossa dica de gramática do dia. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. E para aqueles interessados em aulas particulares de inglês focadas em conversação por Skype para todo o Brasil, preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente. Ok? See you next class and keep on studying English. Bye! Tchau! 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 Tchau!